Estou com um amigo Samuel aqui, meu neto Samuel, arrumando a estrada. Esse é o carrinho que eu fiz, está vendo aí? Rapaz, ele gosta de andar com esse carrinho aqui, viu? Ele gosta de andar com esse carrinho. Deixa eu mostrar a frente dele. Olha lá, estou arrumando o carrinho. Rapaz, ele gosta de mostrar. Deixa eu mostrar lá na frente o carrinho para vocês verem. Aí, o que vocês estão vendo aqui, olha. É de ventilador. Você põe a roda dele de ventilador. Usei o rolamento, cara. Usei o rolamento aqui, olha. Ai, meu Deus. Usei o rolamento. Pode vir, Samuel. Está arrumando a estrada na rua Maria Moreira. O carrinho, Samuel, eu gosto de andar com esse carrinho, rapaz. É bom mesmo o carrinho. O rolamento é levinho, não perde nem 200 quilos, não. O carrinho não perde nem 200 quilos aqui, olha. Olha. Ah, meu velho, não perde nem 200 quilos. Vamos lá.